Olá, família Através do Desespero, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo, mais um vlog, já estou saindo, como vocês podem ver, como sempre. E minhas vizinhas estão ouvindo um pouco de música, espero que não esteja alto aí no vídeo. Mas hoje nós vamos na Reatec, que é um evento de fisioterapia. Estou muito feliz porque eu nunca fui num evento de fisioterapia e mostrei pra vocês. E lá é muito legal, mostra todas as nossas novidades, essa parte de reabilitação. Então, opa, estou com o sol. Então, vamos lá. Gente, tem muita coisa aqui, olha. Gente, aqui tem algumas novidades, ó. Tem um carrinho de bebê que já tem essa... como se fosse essa parte pra postural. Tem várias cadeiras diferentes. Tem aquela cadeira ali que ela reconhece a força que você faz no toque. E aí ela continua a velocidade, é bem interessante. Esse daqui é um stand de segurança, então eles têm essa parte de... Pra você poder segurar, principalmente pra idosos. Tem ali um banheiro adaptado. Tá bem legal. Gente, esse daqui é um stand de moda inclusiva. Então, tudo é adaptado pra quem é deficiente. É incrível. E as roupas são lindas. Gente, esse daqui é um stand só de estímulo sensorial. Que é muito legal, principalmente agora que eu tô na pediatria. E são todos, tem textura diferente. Tem esse rolo aqui pra fazer estímulo tátil. É muito, muito, muito legal. É aqui, ó. Integração sensorial. Integração sensorial. Gente, aqui tem uma parte de ecoterapia. Sou apaixonada, um cavalo. Isso, eu tô morrendo do coração. E aí tem uma filhinha ali, ó. De crianças que estão indo pra andar a cavalo. Que bonitinho, ó. Gente, eu ganhei essa revista aqui, que é Fisioterapia Brasil. E aí por 300 reais você recebe ela até 2020. E tem todos os artigos, ó. Neuro, cardio, incontinência urinária, fisioterapia do trabalho. Então, tipo, muito legal, olha. Ele deixou o contato aqui, se alguém quiser entrar em contato, tá aqui, ó. Música Tchau, tchau. 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 Gente, aqui tem aqueles aparelhos de academia que são bem inclusivos. Então, pra qualquer um mesmo poder se exercitar, é bem legal. Eu parei um pouquinho aqui pra comer. As coisas pra comer são bem caras. Tipo, um salgado, oito reais. Tá mais caro que a faculdade. Isso, como pode ser, gente? E é isso. Eu acho que eu já tô indo embora. Eu vi mais ou menos um pouquinho de tudo. Eu peguei alguns contatos das empresas pra fazer uns postos futuros. E eu espero que vocês tenham gostado. Tô levando aqui minha revista, ó. Que eu vou ver. Vou fazer questão de fazer um post pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Se você gostou... Olha, eu tô toda borrada. Se você gostou, deixa o joinha. Se inscreva no canal, porque tem vários vídeos de fisioterapia. E até o próximo vídeo.